Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado, mais uma das PCEX, então vamos lá. O antiácido estomacal contém bicarbonato de sódio, DOF, que neutraliza o excesso de ácido clorírico, HCl, no suco gás, aliviando os sintomas da asia, segundo a equação. Então tá aqui a equação, vamos ver se ela tá balanceada, né? É sempre bom a gente fazer análise, então cloro 1, cloro 1, sódio 1, sódio 1, hidrogênio 2, hidrogênio 2, um carbono, um carbono, três oxigênios, três oxigênios, beleza? Sobre essas substâncias são feitas as seguintes afirmações. 1. A forma estrutural do bicarbonato de sódio e do ácido clorídrico são, respectivamente... Então tá aqui as estruturas, então a gente com certeza, lá na pergunta é, quais afirmativas, afirmações estão corretas? Correta ou corretas? Bom, então vamos analisar logo a 1, sem muita enrolação. A galera que já tá aí no ritmo do estudo em química já identifica que isso aqui é uma bela cagada, né? Que é pra gente não errar a questão. O que que isso aqui tá errado, Marcelo? Então vamos lá. Ele deu um número atômico do hidrogênio e do cloro, né? E aí a gente, identificando o número de elétrons na camada de valência, a gente consegue descobrir que, no caso, o hidrogênio vai precisar fazer uma ligação covalente e o cloro também. Então a ligação química entre hidrogênio e cloro seria essa daqui, ó. Hidrogênio, traço, cloro. Isso aqui seria a ligação covalente. Você que tá assistindo esse vídeo, isso daqui, cara, é um exemplo muito batido de química muito básica mesmo, que a gente aprende no primeiro ano do ensino médio, até no nono ano também. Eu que dou aula pra nono ano no ensino fundamental, eu sempre, pô, explico porque que é essa estrutura e tal, a ligação covalente. Então, logo de cara, nós temos a afirmativa 1. O cara que ele tá por dentro do assunto, ele já identifica que o hidrogênio com cloro, eles não vão fazer ligação dupla. O correto seria uma ligação simples. Então, isso já faz com que a afirmação 1 esteja errada. Mas, como esse exemplo é bem simples e aqui no canal nós temos uma aula sobre ligações covalentes e montagem das estruturas, se você tem dificuldade sobre isso, eu recomendo ver. Agora, o que eu não tenho no meu canal, eu quero me dedicar a mostrar aqui pra vocês, até esse momento de gravação, né? Então, estamos em 17, 18, sei lá, nem sei que data é hoje. É, 16 de março, eu não tenho nada aqui sobre o bicarbonato de sódio pra demonstrar a estrutura dele. Então, o que que tá errado aqui? A gente já identifica logo que esse oxigênio, ele tá fazendo 3 ligações químicas, cara. Então, esse cara aqui, ele tá com as ligações erradas. O correto seria não ter essa ligação química aqui, tá? Então, se não tivesse essa ligação química, que eu acabei de passar a caneta, estaria correto. Então, a estrutura, justamente esse ponto aqui, acabou cagando. Opinião do professor. Se por acaso a afirmação 1 só tivesse o bicarbonato, eu acho que mó galera poderia ficar meio perdido. Mas, como a SpaceX colocou a do ácido clorírico, falo pra vocês, a SpaceX foi boazinha em ter colocado essa estrutura aqui, tá? Bom, então, continuando, vamos à afirmação 2. Na reação entre o bicarbonato de sódio e o ácido clorírico, ocorre uma reação de óxido redução. Bom, pra ter uma reação de óxido redução, eu tenho que ter variação nos números de oxidação. Então, aqui no canal eu tenho uma aula que eu falo tudo sobre inox. Na verdade, eu tenho duas aulas. Uma aula eu falo só sobre parte de cálculo e uma outra aula eu falo sobre tudo. Como ver de onde sai o número de oxidação, quando é teórico, quando é real, como que eu vou calcular, quando eu vejo em carbono, em moléculas orgâneas, inox de carbono e tal. Então, vamos lá. Eu estou partindo do princípio que você sabe como que se faz o cálculo, tá? Então, o que vai acontecer? O hidrogênio aqui vai ter nox mais 1, tá? O cloro aqui vai ter nox menos 1. Sódio é um metal alcalino, né? Nox mais 1. Hidrogênio menos... Desculpa, mais 1 também. Carbono nox mais 4. E oxigênio menos 2. Marcelo, de onde que está saindo esses valores? Se você não sabe, é só procurar aqui no canal uma aula sobre nox. É só você procurar assim, ó. A aula sobre nox. Como eu falei para vocês, tem duas aulas sobre isso. Então, continuando. O sódio tem número de oxidação mais 1. O cloro aqui vai ficar com nox menos 1. Hidrogênio mais 1. Oxigênio menos 2. Carbono mais 4. E oxigênio menos 2. Aí, o que vai acontecer, galera? O hidrogênio não teve variação de nox. O cloro não teve variação de nox. O sódio não teve variação de nox. O carbono não teve variação de nox. O oxigênio também não. Então, não é uma reação de óxido redução, tá? Então, a 2 está errada. Se tivesse variação no número de oxidação, aí eu poderia chamar de óxido redução. Mas, nesse caso, não. E aquele momento, cara, que o professor fica com a consciência pesada. Que é assim, tipo, caralho, será que você entendeu de onde saíram os valores? Então, porra, por mais que fique repetitivo, vai lá e assiste depois essa aula, tá? Que aí depois você pode voltar aqui e fazer o cálculo 1 de cada vez. Bom, vamos lá. 3. O antiácido contém 4.200 gramas de bicarbonato de sódio para neutralização total de 1,825 gramas do ácido clorídrico presente no suco gás. Bom, vamos resolver essa questão fazendo o seguinte. Ele disse que o antiácido estomacal é esse cara aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui na equação e vou ver qual é a massa molar do bicarbonato de sódio. Então, eu vou ter lá. NaHCO3. A própria questão me forneceu as massas atômicas, né? Para a gente conseguir descobrir a massa molar. Bom, então, consequentemente, o oxigênio 16, carbono 12, hidrogênio 1 e o sódio 23. Então, aqui nós vamos ter, já pensando direto na massa molar, tá, gente? 23 gramas, hidrogênio 1 grama, carbono 12 gramas e os 3 oxigênios, cada um vale 16, né? Então, eu vou ter 16 vezes 3, 48 gramas. Somando isso tudo aqui, ó, 48 com 12 vai dar 60, com mais 24, 84, tá? Então, eu vou ter 84 gramas por mol. Essa vem ser a massa molar do bicarbonato de sódio. Agora, vamos ver a do ácido clorídrico, né? Que é a HCl, que está presente no suco gás. Então, o hidrogênio com cloro vale 35,5. Então, nós vamos ter HCl, 1 grama, e aqui 35,5 gramas. Vamos ter 36,5 gramas por mol. Então, aqui, gente, a gente vai entrar com um comparativo, né? Um clássico de cálculo estequiométrico, que é o seguinte. Segundo a equação, nós vamos ter 1 mol de bicarbonato de sódio, que está para 1 mol de ácido clorídrico. Deixa eu dar a sugestão para vocês. Aqui no canal, eu estou produzindo ainda. Então, até essa data, eu ainda estou em produção, mas já tenho umas 9 aulas aí de estequiometria, cara, que eu trabalho muito detalhadamente esse assunto. Então, é uma série, cara, vai ser a maior série que vai ter no YouTube sobre esse tema o mais detalhado possível. Então, inclusive, ao final de cada aula, tem uma listagem de exercícios, várias questões vestibulares para vocês tentarem resolver. Então, fica a dica aí para vocês darem uma olhada e procurarem no canal. Bom, enfim. Segundo a equação, 1 mol de ácido clorídrico está para 1 mol de bicarbonato de sódio. Então, o que vai rolar? Usando das massas molares, nós vamos ter o seguinte. Deixa eu pegar um cantinho aqui. 84 gramas do bicarbonato vai reagir com 36,5 gramas do ácido clorídrico. Então, estequiometria aqui. O que eu vou fazer? Na afirmativa 3, ele disse que o antiácido contém 4.200 gramas de bicarbonato de sódio para neutralização total de 1,825 gramas do ácido clorídrico presente no suco gás. O que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou pegar esses 4.200 gramas, esses 4,200 gramas de bicarbonato de sódio. Se eu falei anteriormente 4.200 gramas, vocês deletem. Então, os 4,200 gramas de bicarbonato de sódio, eu vou colocar aqui na minha regra de 3. Olha lá. 4,200 gramas de bicarbonato de sódio. E aqui eu vou colocar a X. O que essa regra de 3 está me demonstrando? Que se a proporção é de 84 gramas do bicarbonato para neutralizar 36,5 gramas, os 4,200 gramas vai neutralizar X. Então, o que eu vou fazer? Eu estou aqui com uma calculadora só para poder agilizar aqui a questão. Então, nós vamos ter, no caso, 4,200 multiplicado por 36,5 dividido por 84. Aqui eu vou descobrir o valor do X. Então, deu 1,825 aqui na calculadora. Aqui, 1,825 gramas. Beleza. Então, essa é a quantidade de ácido clorídico que eu consigo neutralizar com 4,200 gramas de bicarbonato de sódio. E eu volto e comparo aqui com 1,825 gramas que a questão informou. Olha lá. O resultado bateu certinho. Então, a afirmativa 3 está correta. Só que, como eu não comecei a dar aula ontem, o que eu estou imaginando que você que está assistindo esse vídeo deve estar pensando, logicamente, se você tem conhecimento em estequiometria. Você deve estar pensando assim. Marcelo, se eu quiser, ao invés de jogar a quantidade do bicarbonato de sódio e colocar do ácido, será que vai bater certo? Então, preste atenção. A regra de 3 que eu tinha feito para vocês, a primeira linha era assim, olha. A equação me diz que 84 gramas do bicarbonato de sódio reage com 36,5 gramas do ácido clorídico. Beleza. Eu coloquei os 4,200 gramas aqui. Agora, e se eu coloco 1,825 gramas do ácido clorídico? Aqui vai dar quanto? Vai dar x. O que essa regra de 3 está querendo me dizer? Se 84 gramas do bicarbonato de sódio neutraliza 36,5 gramas, quantos gramas de bicarbonato de sódio eu preciso para neutralizar essa quantidade de ácido que eu tenho aqui? Então, vamos lá. 1,825 multiplicado por 84. Dá esse valor, 153,3. Se eu dividir por 36,5, que é a resolução da minha regra de 3, olha quanto é que eu descubro. 4,2 gramas. 4,2 é 4,200 de bicarbonato de sódio. Então, isso aí eu fiz só para poder comprovar e se por acaso você que está assistindo esse gabarito, você também pensou em fazer dessa forma. Bom, então, a afirmativa 1 está errada, a afirmativa 2 errada e a 3 está correta. Então, a alternativa que a gente marca é a letra D apenas a 3. É uma questão que dá um pouquinho de trabalho. Falo para vocês que a afirmativa 1 foi um presente por causa dessa dupla ligação. Então, falo que a afirmativa 2 precisa que o cara saiba como calcular NOX e saiba como identificar uma reação de oxirrelução. Falo para vocês que a galera que está mais no ritmo de estudo consegue ver esses números de oxidação só no olho. Nem calcula, vai botando mais 1, menos 1, mais isso, né? Mas isso, é claro, requer um pouquinho de prática. E a 3 é o que eu considero mais trabalhoso. Vou falar para vocês o seguinte, se eu, Marcelo, estivesse fazendo essa questão na prova, o que eu ia fazer? Eu ia ver que a número 1 está cagada. Eu ia ver que a 2 também está cagada. Eu nem ia fazer a afirmação 3. Por quê? Não tem nenhuma alternativa aqui. Então, entenda a dica que eu estou dando para vocês, mas é claro que cada caso é um caso. Então, nesse caso, se eu tivesse alguma alternativa que tivesse, assim, nenhuma, aí eu iria fazer a 3. Mas só que como nessa questão não tem nenhuma alternativa, dizendo que não tem nenhuma afirmação correta, e tem apenas a 3, então eu ia ver a 1 e ia ver que estava cagada. Ia ver a 2 e ia ver que estava cagada. Cara, eu nem ia fazer esse cálculo. Eu vim aqui direto e marcava logo a letra B, a letra D de dado e pulava para outra questão. Entenderam? Então, assim, é aquela questão, é macetinho de prova, de concurso que a gente sempre está pegando para fazer e a gente se liga logo na parada. Mas, logicamente, eu resolvi, porque aqui o canal a gente tem ideia de também estar sempre dando orientação e trazer o conteúdo para vocês estudarem, tá? Então, é isso. Se por acaso você travou em algum momento, não deixe de dar um pause no vídeo e ver novamente. E se por acaso eu lhe ajudei, não deixe de dar uma curtida no vídeo, se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.